Desculpa, coronel, eu vou até cometer uma indelicadeza aqui, Uribe Tainá, e rapidamente atravessar a fila, só porque acho que é importante trazer os dados aqui, o coronel está falando de números de queda de violência. Acabei de receber aqui um dado do Ministério Público que mostra um aumento de 2022 para 2024 do número de mortes causadas por policiais de 477 para 783. Se a gente olha os números da criminalidade em São Paulo, há outros dados que também chamam a atenção. É verdade que a gente teve uma expressiva queda, especialmente em roubos e furtos, que são os principais indicadores junto com homicídios, que também caíram, mas os crimes de lesão corporal seguem aumentando, os crimes de estupro em São Paulo seguem aumentando e as mortes violentas no trânsito também seguem aumentando. Então, eu entendo que, de fato, parte dos dados sejam positivos e mostrem o trabalho realmente de vocês. Comandante, mas há alguns indicadores de violência que trazem um alerta, sim, uma preocupação, um sinal amarelo, além desses casos que são banais, como um furto de quatro pacotes de sabão líquido no mercado ou até mesmo um sujeito que desacatou ali uma ordem ou desrespeitou um pedido de prisão e que acabam sendo tratados dessa forma. Por isso essa discussão, entende, comandante? Não, eu entendo perfeitamente. Nós não estamos satisfeitos com os nossos números totalmente, não. Eu tenho que comemorar os números que foram atingidos, porque eles estavam estabilizados já há algum tempo e nós conseguimos fazer com que tivéssemos uma queda significativa. Mas isso não deixa a gente satisfeito. Muito pelo contrário. É por isso que os investimentos continuam, a metodologia continua de trabalho, mas eu não posso comprometer um trabalho que está sendo exitoso e em segurança pública é uma medida, eu tenho muita medida estruturante, que você não altera de uma hora para outra, carece de investimentos, de consolidação daquela metodologia para depois os resultados acontecerem. Eu tenho certeza que esses indicadores que eu acabei de falar, eles são indicadores, sim, de que nós estamos numa espiral de sucesso, não tenho a menor dúvida disso. E volto a dizer, esses casos que nós estamos estudando, que trouxeram relevância agora por conta da sequência deles, todos esses dados, todos esses casos, perdão, eles são apurados com muito rigor, como é da tradição da Polícia Militar fazer isso. Não só a Polícia Militar de São Paulo, mas muitas outras polícias militares pelo Brasil. Temos um rigor na apuração, porque todas as vezes que você retira alguém que cometeu um desvio de conduta grave, como alguns desses citados, retira a farda dessa pessoa, retira a operacionalidade dessa pessoa e a capacidade dela agir nas ruas, nós estamos fazendo um bem para a população e para a imagem e para o trabalho da nossa instituição. Nós também temos que levar, preciso levar isso em alta consideração. Então, vamos lá.